Alô galera, bom dia galera, é gado de luxo aqui no canal TV e nasce o drone, galera, você quer comprar qualidade e preço bom? É o nosso amigo Diego, galera, ele tá com essa boiada top aí, galera, são 19 garrotes Nelore, galera, só capa de revista, galera A pedida, galera, é de 1750 a 2400, tem uns maior, tem uns menor aí, garrotada top aí, são todos machos Galera, eu vou deixar o contato do nosso amigo Diego, você vai tá fazendo um ótimo negócio aí, é só entrar em contato do nosso amigo Diego, galera E comprando a partir de 5 aí, galera, ele tá fazendo a entrega até 100km, ele tá fazendo a entrega É isso aí, galera, você entra em contato do nosso amigo Diego, que você vai tá fazendo um ótimo negócio É TV e nasce o drone, senta o dedo no like, valeu galera, tudo de bom, show!